Música Fala galera, meu nome é Lucas Félix gravamos A Lua Estrela uma música do Vinicius Cantuária que ficou muito famosa na voz do Caetano Veloso e eu tive a honra e o privilégio de receber a Lucy Alves pra gravar comigo essa faixa Menino, vim gravar Lucas Félix uma música muito especial e a gente fez um arranjo muito lindo tô muito honrada de fazer parte desse trabalho dele Lucas que é maravilhoso, tem uma voz incrível uma voz que faz um afago no nosso coração Essa música é uma música muito gostosa, muito Brasil e eu tô feliz demais da gente poder ter tido também esse privilégio de gravar essa canção Então, espero que vocês curtam o que a gente fez com muito carinho e é isso Beijo musical Música 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 Música